E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim fazendo esse vídeo aqui, vou explicar um pouco sobre as características dos tipos físicos que é o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo Esse vídeo eu vou explicar só um pouco das características Depois vou fazer um vídeo separado, explicando cada um separadamente o tipo de treino, descanso, jazz e tudo mais Primeiro tipo físico, ectomorfo Quais são as características do ectomorfo? Ectomorfo é aquelas pessoas que tem os ossos que são mais alongados os ombros deles são mais estreitos, cintura estreita também eles tem percentual de gordura muito baixo Contra a partida dele, essas pessoas tem muita dificuldade de aumentar massa muscular Eles encontram muita dificuldade, porque como eles tem o metabolismo muito acelerado eles tem essa dificuldade Eles tem o formato do rosto assim, formato de triângulo E é isso, mas em compensação eles conseguem manter o seu percentual de gordura sempre baixo Essas são as vantagens e as desvantagens do ectomorfo Tipo 2, mesomorfo Os mesomorfos são aqueles, como se diz, a preferência que todo mundo queria ser que é o tipo de atleta É aquele que tem as costas mais largas Os braços e as pernas são bem desenvolvidos Eles tem a maçã do rosto assim, mais quadrada Mas um jeito mais quadradinho assim Essas pessoas, além de ganhar massa muscular Eles conseguem manter a sua percentual de gordura baixo São os melhores, que a maioria gostaria de ser E o terceiro é o endomorfo Endomorfo já são aquelas pessoas mais robustas Ou seja, ele tem grande facilidade de aumentar a massa muscular Mas em contrapartida, ele tem muita dificuldade em abaixar o seu percentual de gordura As características Seus braços e pernas são um pouco mais encurtados As mãos, os pés são mais pequenos um pouco O rosto são mais arredondados Ele mantém assim a caixa que são mais robustas mesmo Essas são as características Do endomorfo Esses são os três biotipos que existem Com certeza você que está vendo aí Se enquadra em um desses Mas não se preocupe você Às vezes pode pensar Ah, eu me enquadro no ectomorfo Então eu nunca vou ser forte o suficiente Nunca vou ficar daqueles caras gigantes Ou às vezes você é um endomorfo Ah, eu sempre vou ter a massa grande Mas eu queria abaixar o meu percentual Então eu nunca vou conseguir Consegue sim Você basta... Isso tudo vai depender do seu foco Sua determinação Com o treino certo, a alimentação certa Você vai conseguir o seu objetivo Existem de vários, diversos atletas Que foram endomorfos Foram campeões mundiais Endomorfos, mesomorfos Eles são apenas tipos físicos Mas com a musculação Com o treino certo, dieta certa Você consegue mudar isso Você também pode ser campeão Você vai conseguir Foque E é isso aí galera Eu quero que você comente aqui embaixo Qual é o seu biotipo Seu tipo físico Comente aí E marque seus amigos aí E qual é a sua dúvida Sobre a respeito deles E é isso aí galera Até a próxima E aí